Você é mulher que já viveu, que já sofreu, não minta Um triste adeus nos olhos seus, a gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de trinta Amanhã sempre vem, e o amanhã pode trazer alguém Você é mulher que já viveu, que já sofreu, não minta Um triste adeus nos olhos seus, a gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de trinta Só eu e você, mulher de trinta